Chegamos à reta final literalmente do campeonato, e aliás dos campeonatos. Perebinha vem jogando o fino do fino, amassamos o City nas quartas de final com 4 gols do moleque, e olha só o que a gente tem hoje. Vamos pegar o Cádiz na antepenúltima rodada da La Liga, e depois simplesmente Real Madrid vs Barça na semifinal mais ensandecida da história da Champions League. Vamos jogar aí na antepenúltima, aliás, agora contra o Mallorca, e depois teremos o jogo da volta também contra o Real Madrid. Ah, meu Deus, vão faltar duas rodadas para o fim da La Liga, e depois tem a final da Copa do Rei, que adivinha contra quem? Contra o Real Madrid. Bora então para a primeira decisão ali, porque se tropeçar o Real Madrid já vem para nos passar na La Liga. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro do canal aí para ter acesso antecipado aos próximos vídeos, e no primeiro link da descrição você adquire esse que é o melhor patch da história já feito para PES 2021. Não só para a PES 2021, né? Para qualquer jogo que você imaginar, é o patch mais imersivo de todos. E nesse único link tem outras opções de patch para 2013, para o PES 2017. Todas elas vão com o jogo junto. E os option files também tem aí na descrição para a galera do PS4 e PS5. Tem aí o Pereba já escapando da marcação, dando uma abertura de jogo. Vamos aparecer de fora da área. Peraí Clayton, está complicado ali de sair dessa marcação. Ele tenta e ele cava na malandragem. Uma excelente falta e de quebra um cartão amarelo para o adversário. Uma simulação de cotovelado ou realmente pegou? Não foi em cheia, mas pegou e arde, hein? E arde quando vai no nariz. Vai lá, Pere Clayton. Vem para a bola, Perebinha. Ela tinha endereço. O zagueirão da barreira salvou o Cádiz, hein? Essa curva aí matava o goleiro. Vai ter escanteio, Perebinha tentando escapar da marcação. Pediu bola. Ou vem ou não vem. Ela vem, ela vem, ela vem. E o goleiro estava ali danado. E vai ter bola na bagunça. Ela vem fechadinha. Perebinha estava ali. Sobrou, bateu. Danado de goleiro safado. Ele pega, hein? Vamos lá de novo, Pereba. Agora é tua mulher. De novo? Pelo amor de Deus. Esse goleiro está de hack. Enquanto isso, o Barça vai trabalhando. Jogada, tem bola retomada ali. Pere Clayton encostou. Já pediu lá da nada. Vem para a bomba. Não tem para ninguém. Ele é gol do Barcelona. O sinônimo desse cara é gol. Pere Clayton é gol. Bola no pé dele é gol. E ele vai em busca do primeiro título de The Best. O melhor jogador do mundo. Já conquistamos aí na última temporada a bola de ouro. Agora vamos no The Best. Temos um contra-ataque. Pericote se movimenta. Pede a danada. Vai, Pericão. Opa, 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 opa. Vem, Perebinha. Nada, mano. Opa, imagina. Os caras querem me dar o gol de qualquer jeito. E o Juizão está marcando penalidade máxima para o Cádiz. Jogadores do Barcelona não acreditam. E vamos ver o Cudê. Ah, cara. Foi o Cudê ou foi... É, eu acho que... É, foi ele, mano. Está mostrando. Olha, ele... Ô, Juizão. Olha aqui, mano. Presta atenção. Mas vamos lá, Ter Stegen. Pegar essa para nós. Ter Stegen está de brincadeira, né, velho? Bateram o pênalti. Depois de três horas, ele saltou na bola. Olha só. Olha se não foi. Que ia. Que deleita. De brincadeira, hein, Ter Stegen. Sabemos que temos que vencer esse jogo a qualquer custo que o Real Madrid vai nos passar. É o drama da reta final aí da La Liga. Eu estou ficando com medo da gente perder novamente, né? É ser vice para o maior rival. Temos três decisões contra eles. Na Champions, na Copa do Rei e aqui na La Liga. Mas parece que o Barcelona é cansado, né? A gente já está também, mas o Perebinha emagreceu pra caramba. Seguiu, não foi poupado em nada. Mas o time tem que ajudar, ó. A bola que o malandro manda. Você pede aqui, ele manda lá na frente. Enquanto isso, o reloginho vai andando, o tempo vai passando. O Barcelona vai ficando na saudade com esse empate. O Pericote ainda. Enquanto tem Perebinha em campo, a gente tem sinônimo de vantagem. E sinônimo de bola na rede também. Também, também. Pericão. É gol do Barcelona. É dele. Perebinha Júnior. Pode chutar a trave goleiro. Pode. Eu sei, mano. Dá raiva. Dá raiva. Mas quando se tem um craque do outro lado, aí você tem que estar preparado. O goleirão. Perebinha. 2x1 para o Barça. E vai acabar o jogo, hein? Barcelona. Agradece o Perebinha. A gente faz o gol da vitória no finalzinho do jogo. Vamos que não. Dá para respirar. O negócio aqui é só secar o Real Madrid. E venceram, danados. 1x0 no Sevilha. A vantagem segue um pontinho. Que gol importante do Pereb, hein? A gente ia perder a liderança. E a imagem? A imagem aí do estádio, cara. Só para tu ver de longe como foi desenhado o Santiago Bernabeu aqui no pet. Agora dá o close. É decisão de Liga dos Campeões. Vale e vaga na finalíssima. Mano, o duelo histórico. Olha a imagem aérea. O dronezinho está voando. Está voando alto. E esse pet, ele é imersivo. É no talo. Para jogar de qualidade, irmão. Não tem outro. Não tem um pet que chega perto desse. Link na descrição aí para quem quiser adquirir essa bagaça. Bora lá para a decisão. A gente sabe da importância de jogar bem esse primeiro jogo. Para decidir no nosso mando. O Real Madrid está pressionado. A gente está na frente deles na La Liga. Temos a final com eles na Copa do Rei. E é isso. Bora que bora, Barcelona. E a partida já começa ali. Já tem o Valverde tabelando com o Vini. Vini Júnior. Reimbapeu. Ataque potente aí do Real. Bola tirada. Rodrigo também está, né? Não sei se está como titular. Perebinha dá uma movimentada. Sai da linha de impedimento. Tem lançamento na canhota. Vamos fechando para o meio. Passa. Boa bola. Perebinha. Perebinha. Está dentro. Gol do Barcelona. Ele vai para a galera. Perebinha. É gol de atacante. Qualidade pura. Aquele que acompanha a jogada. Aquele que vai até no fim. O Ferran rolou. O Perebinha ferrou. Ferrou o adversário. É o clássico. É isso, Pericote. E o Real já está respondendo ali com o Vini. Fran Garcia. Barcelona é só cercando, né? O negócio é não deixar chutar. E pegou agora. Segura os homens. Vem Iamal e vem Perebinha. Iamal, mano. Não quis arriscar, né? Mas essa bola era para jogar ali no contra-ataque. Perebinha vai disparando. Vamos saindo do impedimento, Pereba. Encosta, garoto. Já pede essa na velocidade. Corta para o meio. Tenta passar do Rudiger. Que bote, hein? Passar do Rudiger realmente é complicado. Tem bola no Estevão. Olha só quem foi contratado aqui no Real, né? Foi no início dessa temporada, se não me engano, que a gente tinha visto. O Estevão está no lugar. Está botando o Mbappé no banco, hein? Eu acho que é isso mesmo. Vem mais. Vem mais Barça. Vai, Pericote. Pinto o Rudiger. Aí teve que apelar, hein, Rudigão. Vai lá, Juiz. Chega junto no amarelo aí para ajudar a gente. Perebinha corta seco e passa do zagueiraço alemão. Vamos dar uma encostada aqui, ó. Para a gente trabalhar essa jogada. Só vem, ó. Perebinha distribui. Bota ali na ponta direita. O Barça trabalha. O Perebinha encosta. Vem de frente. Preparou o tapa. Passei de novo. Ai, a mal. Se atirou ali na bola o camisa 8. Aí o Modric mete. A inversão está desesperada. Desesperado o Real Madrid. Bola sobrou no Valverde. Vem o chute. Teres chegue e manda para escanteio. E vai ali para a cobrança. Mandou na baguncinha. O Barça atira. O Pereba está aqui doidinho para pegar esse rebote. Ainda com eles. Camavinga. Rolou. Ah, vai dar falta de ataque. Ah, não. Está de boa. Está dando impedimento aí do Camavinga. Aliás, o Camavinga que tocou, né? O Vini que estava impedido. Mas Real Madrid cavando. A juizão não deu. Graças a Deus. Vamos lá, Pereba. Vem contra-ataque Barça. Estão com medo. Quando o Pereba vem passando, o Yamal também os adversários tremem. Pericote. Vem de frente. Vai, meu garoto. Ah, não tem espaço. Vamos cavar mais uma falta. E o juizão. Pode voltar, mano. Ah, ele... O juiz não deu a falta, velho. O tempo de vantagem lá acabou, né? Já estamos aqui no segundo tempo. Por enquanto, um resultado de tanto para o Barça. E olha o Pereba. Ah, velho. Tentei mandar por cima, nas costas ali do lateral para o Yamal. Erramo. Tem que ter mais concentração, mais qualidade agora, Pereba. O negócio é respirar. A gente está com a faca e o queijo na mão. Não precisa ter ansiedade para atacar logo. Mas quando é um contra-ataque, aí tu se manda. E olha, tem mais. Vem Barça. Cara, o time está recuando demais. Barcelona quer segurar só 1x0. Não quer fazer mais. O Perebinha é ansioso para fazer gol. Vai sobrar para a gente. Boa, Pereba. Vem com a Mavinga. O pai está contigo. Devolveu. Levou vantagem. Vai. Bota para correr. Pericote. Posição legal. Vem o Rudigão. Já deixa na saudade. O Rudiger deu um tapa no Pereba. Ah, mano. E cadê o Bandeira? Cadê o Bandeira para parar esse jogo e marcar a falta? A gente que acaba tomando o cartão amarelo. Mano, o Rudiger deu um tapa ali na hora que a gente virou. E vai o Mbappé entrando em campo no lugar do Vini Júnior. Real Madrid bota o cara descansado. O Mbappé deve estar meio que lesionado, né? É para deixar ele no banco, mas o cara está indo para o sacrifício. E aqui o Pereba. Vem, Pereba. Nossa, vai dar penalti. Ele vai marcar. Ele está marcando. Penalidade máxima para o Real. O Rudiger fica pistolaço. Eu vou ser sincero. Vamos ver o lance para ter certeza se realmente foi, hein? Na hora que eu dei o corte, ó. Hum... Sei não. Sei não, hein? Sei não, rapaziada. Vem, Perebinha, para a bola. Vamos lá, Pericote. Na cobrança do pênalti. Preparou. Ai, meu pai sagrado. Pênalti roubado não entra. Mas eu estou de sacanagem tentar uma cavadinha. Não é clássico. Torcida, mano. Torcida vai pegar no pé do Pereba se a gente não chegar na final, hein? Olha aí o chute. Está vendo. Está vendo. Perebinha foi brincar ali na cavadinha. Ah, moleque. O jogo não acabou. Tem o jogo da volta também. Segura. E o time vem. E o Barça vem. Vem errando o passe. Deu presente ali para o Modric. De Jong dá o bote errado. Mas eles erram o passe. Bola lançada. Vai sair na cara do gol. Agora. Agora. Segura o homem. Vem, Perebinha. Vem, Perebinha. Vem, Perebinha. Limpou o goleiro. O Rudiger salva. Ah. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. O Cortuá ficou indeciso. Se saiu ou não. O Cortuá não, né? É outro goleiro. A gente limpou ele. O Rudiger salva o gol. Que seria o segundo do Pereba. O segundo do Barça. Cara. A gente perdeu o pênalti. Perdeu essa chance. Aí eu vou te falar, hein? Eu vou te falar. Meu Deus. Vem bola na área. Tirou de soco o Lunin. Volta com o Barça. Todo fora da área. Recebe o Pereba. Domina. Limpa. Ajeita. Bate no gol. Gol, Perebinha. É gol do Barcelona. Monadeli. O cara não abaixa. O cara não treme. Ele perdeu duas chances. Perdeu uma. E mérito do Rudiger, né? Que a gente driblou o goleiro. Mas o pênalti era sacanagem. E agora o Perebinha. Faz o segundo dele. O segundo do Barça. Cala o Santiago Bernabeu. Meu amigo. Calamos o Santiago Bernabeu. O Perebinha está saindo aplaudido de campo com mais esse golaço. E a torcida reconhece, né? Faz o que fizeram com o Ronaldinho Gaúcho nos tempos do Barcelona. Onde o Ronaldinho acabou com o El Clássico. E a torcida do Real aplaudiu o cara de pé, mano. Real Madrid ainda tenta mais um ataque, mas acabaram perdendo. O Perebinha sai do impedimento. Pé de lançamento. Ah, mano. Demora demais, cara. Fim de jogo. 2x0. Aos 9 e aos 90. Perebinha Júnior, nome da fera, decidindo para o Barcelona. Sabemos da enorme vantagem que a gente vai ter para o jogo da volta. E olha só a zebrança, hein? Dinamo de Kiev bateu o Milan lá no San Siro por 1x0 no primeiro jogo. E com esse show saindo aplaudido de pé, tem negociação. Chegou a oferta da Juve. Ah, Juventus querendo o Perry Clayton para o time, para o futebol europeu. Contrato até 2033. Eu vou te falar, hein, mano. O time deles é bem capenguinha. Está bem fraco. Mas a gente vai tentar um dia jogar na Itália. Vamos tentar ganhar na Premier League também. O objetivo aqui é conquistar títulos mundo afora. No Barça a gente está tentando. Aí, a imagem. Vamos que vamos. Para cima do Mallorca. É nessa parada, é nesse pique, nesse estádio lindão. Perebinha não para. É incansável, Perebinha. Bola com o Pereba. Vamos tentar sair aqui para frente. Limpou, caiu. Penalti. Penalidade máxima para o Barcelona. Perebinha Júnior, hein. De novo em jogada individual. Partindo para dentro, dando corte. E esse aí realmente foi. Foi muito o pênalti, mano. Chegou atrasado. Vai lá, Pereba. Vamos na cobrança. Ele foi fazer gracinha na cavadinha. Agora, Perebinha. Capricha, garoto. Ah, e tanta sacanagem. O goleiro voltou, mano. Ai, eu tenho que parar com isso, velho. A gente ia fazer o gol. O goleiro ameaçou de pular e voltou e salvou. Eu nunca vi isso no PES. Se alguém já viu uma parada dessa, comenta aí. Só sei que agora a gente tem mais responsabilidade. Mais responsa para fazer essa vitória acontecer. Novamente perdendo o pênalti. E o Mallorca vem para o ataque. Perebinha perde o pênalti. Torcida já fica meio revoltada. E só falta a gente tomar o gol. Estão jogando bem, hein. Cobrança de escanteio. Mais uma chance. Uma bola que passa raspando o travessão. Aparece para o jogo, Pereba. E a Mallorca dá uma velocidade ali. Perebinha sozinho. Solitário. Vamos para cima. Já limpou. Olhou, tocou. É na moral, é na boa. Vai, Gavi. Mete o calcanhar. Mandou para frente. Ai, passou, velho. Vai, Barça. Vai, Barça. Soltou. Boa bola, hein, Pereba. Corre para a área. Cruzamento ali. Quase encobre o goleiro, mano. Bateu ali na rede do lado de fora. Vamos ter escanteio. E aqui, Perecleiton. Tenta escapar da marcação. Vem bola fechada demais. Fácil ali para eles tirarem. Bora lá para o segundo tempo. A gente tendo a obrigação de ganhar esse jogo. Ainda mais do pênalti perdido. Só vem. Boa. E a mal. Pai está passando. Pai está passando. Boa, Pereba. Contigo agora, garoto. Vem para cima. Cortou para dentro. O jogador do Pereba. João Félix para no goleiro. Todo mundo achando que a gente ia cortar para fora. Cortamos para dentro. Olha só. Nossa. Meu Deus. Vai, vai, vai. Vamos lá, João. João Félix. Joãozinho toca. Pereba domina. Tenta trazer para o meio. Tem espaço. Vai carregar essa. Vamos. Tocou para o Iamal. Soltou a pedrada. Volta de novo o Pereba para o Iamal. Na cara do gol. Vai, Iamal. Vai, Iamal. Ah, não está valendo. Meu Deus. Juizão está dando impedimento, cara. E estava muito, né? Estava muito impedido. Enquanto isso, o tempo só vai passando. A gente vai ficando com a responsa e a obrigação de fazer esse gol, mano. Se empatar ali, a gente vai ser totalmente culpado. A gente perdeu o pênalti. E olha aí. Prazer. Dá o caldo. Quase, quase eles marcaram. Vem mais um chute. Ai, tira a Barcelona. Se manda agora para o contra-ataque. Vamos lá, time. Iamal. Tranquilo, compai. Manda essa. Pericote. Vai para cima deles, Perebinha. Acelera, acelera. Errado. Puxei errado. Estou ficando ansioso para fazer esse gol, mano. A gente sabe que a culpa é nossa. O empate é nossa culpa. Sofremos o pênalti? Sofremos. Mas a gente foi o responsável para bater. E eu quis bater de cavadinha. De novo, né? Duas cavadinhas que deram ruim. E o Pereba pega mais uma. Vamos lá, Pereba. Vamos lá, Pereba. Acelera o lance. É agora, é agora, é agora. Perdeu. E quase tomamos o pênalti. E quase, mano. Todo mundo foi marcar os pontas. O Perebinha correu em linha reta. Mas aí já tinha marcação chegando junto também. Mas foi pênalti, né? Que esse cara acertou o Pereba ali. Vai acabando o jogo, mano. É drama, é drama. Quem sabe agora, Perebinha. Mais um pênalti. Mais um pênalti. Meu Deus, agora. Agora fica a pergunta. Será que Perebinha vai bater de cavadinha de novo? Eu não acredito, né, velho? Na moral, a gente perdeu dois pênaltis. A torcida está querendo nos matar. Se eu bater mais uma de cavadinha, mano. Os caras vão infartar, velho. Os caras vão infartar. É uma decisão, hein? É uma decisão. Cavadinha ou não? Cavadinha ou não? Não. Vamos ser responsáveis. Bate lá no canto, Perebinha. Vai que é tua, Perebinha. Gol! Do Marcelo Lula. O gol da salvação. E graças a Deus, mano, eu estive quase batendo de cavadinha de novo. Vocês viram que o goleiro? Não. O goleiro não pulou. Se a gente tivesse metido cavadinha, até se fosse uma cavadinha no canto, o goleiro ia reagir. Ia fazer a defesa. Meu Deus, que alívio, cara. Três pênaltis nos dois últimos jogos. Três no talento de Perebinha. E a cobrança ali. Olha o goleiro. Olha o goleiro. Pulou não, velho. A gente ia perder se eu metesse uma cavadinha. E vai acabar o jogo. Apita, juizão. Meu pai sagrado. Que pressão que a gente teve. Eu carreguei essa pressão o jogo inteiro. Meu, sem... Sem palavras. E, ó, o Real Madrid tinha vencido, hein, mano? Se a gente não tivesse ganho esse jogo, eles teriam nos passados. Seguimos aí na frente no drama. Faltando agora duas rodadas pro fim. E tem o jogo da volta. Mas essa parada, a decisão vai ficar pro próximo vídeo. Primeiro link na descrição pra você adquirir esse super patch pra PES 2021. Totalmente 100% atualizado com todas as transferências desse exato momento. E se você estiver assistindo o vídeo daqui 1, 2, 3, 4 meses, saiba que sim. Ele continua atualizado assim que você compra. Já pega a atualização mais recente. E tem direito a várias outras aí do futuro comprando por esse link. São vários, mano, 20 narradores brasileiros. Mil estádios. 16 mil faces. E tem o patch pra PES 2017. Tem o patch pra PES 2013. Os option files. Patch pra IFC. E muito mais. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Vire membro pra saber o que aconteceu dessa decisão contra o Real. No próximo vídeo, já liberado pros membros do canal. Tchau. E aí